O site Carta Capital destaca a seguinte notícia especial Deus é brasileiro e vai nos ajudar com a volta da monarquia, diz Príncipe O ABC paulista local que foi palco das lutas sindicalistas e com presença marcante do Partido dos Trabalhadores recebeu o primeiro encontro dos monárquicos brasileiros da região Na noite desta quarta-feira, no Teatro Municipal de Santo André os defensores da volta da família real ao poder se reuniram para discutir o cenário político atual e as características do regime que deixou de existir no país há 130 anos A noite era de gala, afinal contaria com a presença do líder do movimento que pede a volta da monarquia no Brasil O herdeiro do trono real, Dom Bertrand Maria José de Orleans e Bragança O detentor do título de Príncipe tem 78 anos É advogado e autor do livro Psicose Ambientalista que faz duras críticas aos defensores do meio ambiente livro esse que foi utilizado como argumento por Bolsonaro ao criticar países europeus que pressionaram o Brasil na defesa da Amazônia Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link para você ler a matéria completa e ficar sabendo de tudo o que aconteceu no primeiro encontro monárquico de Santo André que contou com a presença do nosso querido príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança evento que foi organizado pelo Movimento Nação Real Compartilhe, comente e participe do Movimento Monárquico Brasileiro